A Coamo iniciou a Semana do Meio Ambiente, celebrada mundialmente com o tema Uma Só Terra. O evento no entreposto de Campo Mourão teve a participação da diretoria, de cooperados e de funcionários que receberam mudas de pitanga, palmito, hiperroxo e araçá. A ação de distribuição dessas plantas prossegue até o dia 10 de junho em todos os entrepostos do Paraná. Infelizmente a gente não conseguiu mudas para os demais estados, mas estamos em todas as unidades do Paraná estamos fazendo a distribuição de mudas frutíferas, também outras árvores. É uma forma simbólica, mas também é uma forma efetiva de contribuir para o meio ambiente, já que o nosso produtor é um grande preservacionista, já tem diversas práticas que preservam o meio ambiente e a nível mundial com certeza é dos mais avançados nesse item. Cooperados da Coamo são exemplos de valorização e cuidado com o meio ambiente. Tudo isso é demonstrado nas práticas conservacionistas nas propriedades rurais. Tem que preservar, daqui a uns anos a gente não tem nem o que mais beber, nem o que preservar de animais, as pessoas. É vida, a gente depende da natureza e tem que ser preservada. Lá na propriedade a gente preserva, cuida, tem as matos ciliares, tem o 20% que é de reserva, conforme o Código Florestal pede, então a gente faz a nossa parte, o custo do produtor, o produtor que mantém tudo isso e cuida com o maior carinho e tem a nossa preservação e a gente depende disso, tem que cuidar para o futuro também. Eu tenho reservas, tem mata ciliar, tem a mata permanente, eu tenho a área, tenho os 20% da minha área é preservada e eu procuro sempre plantar frutos, navios do mato, porque tem macacos, tem passarinhos, tem bichos, porcos do mato, então estou ajudando eles também. A preocupação da cooperativa com o meio ambiente vem desde a sua fundação. A Coamo vem juntamente com seus cooperados colaborando para a prática sustentável do agronegócio. Todos os cuidados que nós temos é através da nossa assistência técnica, é para ter cuidado com o meio ambiente para poder fornecer um produto para nossos clientes lá na exportação dos produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. A Coamo vem juntamente com os produtos do Brasil, ser de alta qualidade. O que é isso?